Caraca, tá todo mundo nesse trenzinho aqui. Olha a galera atirando de lado, hein. Ui, maquilara, hein. Ah, para, não cortei curva não, cara. Pô, tirei, pô, perdi posição o jogo. Ah, é por isso que eu não gosto desse rigor rígido, cara. Eu fui jogado pra fora da pista e tomei já um aviso. Pô. Bora. Caraca. Jesus. Puxa. 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 Puxa.